Estão abertas inscrições para o processo seletivo de vagas remanescentes do ensino médio integrado ao curso técnico em agroindústria do Instituto Federal do Mato Grosso Campus Confresa. São para 20 vagas do curso de agroindústria integrado ao ensino médio. Essas são vagas remanescentes, aquele aluno que não conseguiu atingir o ponto de corte ou que não viu que o processo seletivo do IEF estava aberto está tendo agora uma segunda chance de estudar com a gente ainda em 2020. Ele começou nesta segunda-feira o processo e vai até a próxima sexta-feira. Para se inscrever, Carla, é muito simples. Ele pode entrar no site do IFMT, www.cfs.ifmt.edu.br e nos destaques vai ter a notícia de que a gente está com uma seleção. Daí o aluno pode conhecer o edital e ele, no final do edital, no anexo 1, é uma ficha de inscrição. Ele já pode trazê-la preenchida, se ele tiver como fazer isso. Se não, ele pode simplesmente trazer os seus documentos pessoais, comprovantes de endereço e vir aqui para o nosso registro escolar. E aí lá ele vai preencher essa ficha de inscrição, anexar a cópia dos documentos e ele já está inscrito. E a prova já é no próximo domingo. É um processo seletivo simplificado, então ele não precisa ficar nervoso porque a prova está aí em cima, porque realmente vai ser uma prova simplificada. Qual é o horário de funcionamento aqui, de onde ele pode fazer sua inscrição aqui no IEF para que ele possa vir aqui? O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. Porém, assim, o período de inscrição vai ser o período comercial, né? Das 7h30 às 11h30, depois das 1h30 às 17h30. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite. O nosso registro escolar tem funcionamento até a noite.